Olha o motorqueiro vindo a milhão Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais o vídeo aqui hoje E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui Algumas dicas, né? Tá começando aí a escurecer O bagulho tá louco, deixa eu só ligar o flash Agora eu liguei o flash, galera, vamos lá Vou sair aqui E até agora eu não dirigi Não sei o que é esse driver aqui Nesse horário de pico aqui, 6 horas da noite Sexta-feira, hoje é sexta Então o bicho vai pegar aqui Porque é muito trânsito, né galera? Muito trânsito, em Carapicuíba Nessa avenida aqui eu gosto de andar bem devagarzinho Não preciso de ficar correndo Porque tem carros parados aqui Às vezes a pessoa pode abrir a porta do carro do nada Você tem que ficar de olho sempre nisso Não é só olhar a direção Mas prestar atenção em tudo, né? Enquanto você anda com a velocidade menor Você consegue ter mais atenção Ficar mais de boa, entendeu? Agora se você corre muito A chance de você poder se livrar de algum acidente Vamos dizer assim, né? Encostar em um carro É bem maior Você tá correndo Não dá tempo, às vezes, tem o reflexo pra você virar Dei certo pra desviar do cara ali Mas dei certo pra entrar aqui agora Eu vou subir essa rua aqui Ela é bem estreita Tem muito carro parado na rua também Ali eu vou entrar à esquerda E eu já postei o vídeo, né? E eu já também postei O short se explicando Sobre isso aí Que entrar à esquerda ali Eu não vou parar o carro Mas eu vou usar a embreagem E vou ligar aqui pra desmaçar o vidro lá atrás E se ligar a lanterna também, né? Aí eu vou pisar na embreagem um pouco E controlar, ó Certo pra esquerda Vou olhando aqui Porque o carro tampou minha visão Mas não tá vindo ninguém lá Ó, bem fraco o carro O carro tá fraco, às vezes, que eu vi com o ar Não sei porque ele fica assim Mas acontece Um cara veio lá, ó Ele vai ter que parar, né? Tá lá, não parou Ele parou depois que ele me viu Mas se eu fosse no lugar dele Ele tinha parado antes E eu tinha jogado mais pra lá Porque eu tava vindo, né? Então ele já viu que eu tô vindo ali E deveria ter parado Mas infelizmente acontece Se eu parasse antes Ó, por que você não parou antes, Fabiano? Não ia adiantar Porque tinha que parar do outro lado da rua também Ó, esse ar aqui Na hora que ele guarda lá atrás Tá fraco, hein? Tinha que dar uma controladinha Na embreagem ali pra Sair Aí aqui eu vou atravessar essa avenida, galera Pra atravessar a avenida Tem que tomar muito cuidado Porque os dois lados vem motoqueiro Então se o cara der passagem pra você aqui, ó Você abre o vidro e vai olhando, ó Ó, dei sorte que não tá vindo nenhum carro lá Já tá vindo umas três motos rápido Mas eles já diminuíram a velocidade E agora eu vou indo devagar E eu vou ir nesse lado aqui, ó Não tá vindo nenhum carro Agora eu posso continuar Então a dica é essa, né? Sempre ficar Atento Porque Liguei o ar aqui pra desembraçar o vidro Porque as pessoas, elas Tipo, não tão nem aí, né? Tem muita gente que dirige E só vai jogando o carro E ir acelerando E já era Trocando a marcha Na hora de dirigir Você tem que ter muita atenção Prestar atenção em tudo Que nem o cachorro Tá vindo aqui Olhando pro carro Pode ser que ele entre na frente do carro Tal Eu já vi que ele ficou olhando Falei, mano O cachorro gosta de correr atrás de carro Então eu já diminuí a velocidade Pra não Acelerar Pra não machucar o cachorro E aqui eu tô indo na contramão Porque eu tanto de carro parado aqui na rua Um monte de carro parado na rua Então não adianta, galera Ó O cara parou o carro ali no meio da rua Atravessada ali Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ver o que eu vou fazer Eu vou virar pra direita Então eu vou jogar mais pra esquerda aqui Pra abrir Pra depois virar pra direita Então agora eu vou ligar certo pra direita E aí eu vou virando Vou pegar a contramão um pouco Eu vou devagar Porque pode ser que o cara Venha pra cá E aqui eu vou Atravessar essa avenida também, ó Então eu vou olhar os dois lados Não tá vindo o carro ali Nem ali Por que eu tô indo devagar? Porque tem muito carro parado na rua E às vezes o carro que tá vindo lá Tá com o farol apagado Ou alguma coisa assim Ou pode ser uma moto Ele pode ficar meio que escondido Atrás do carro Aí Que tá parado Nesse caso eu tenho que Prestar muita atenção por isso Agora eu vou entrar à direita Não, eu vou entrar à esquerda Já fiz um vídeo mostrando Como que entra à direita Agora eu vou entrar à esquerda Vou tirar um pouquinho Pés do acelerador Pra não fazer o barulho Pisar na embreagem E acelerar de novo Eu achei que o senhor Ia vir na faixa de pedestre Mas ele virou pra esquerda E não deu certo, hein? Mas eu era Aqui, ó Piso no freio Piso na embreagem O cara me deu passagem Solta a embreagem até o ponto E vou controlando Eu tinha parado Mas não precisei de usar o freio de mão Ah, Fabiano Pô, mano Isso que é complicado Tá vendo, galera? Isso foi de boa Vai na sua Porque os caras são tudo Meio xarope, velho Isso que é complicado Ai, caramba Aí, galera O que eu ia falar pra vocês? Freio de mão Fabiano, eu não consigo, cara Eu só consigo sair Se eu parar E usar o freio de mão Pô, me falaram que é errado Você acha mais fácil Fazer isso? Cara, faz o que é mais fácil Mas você não deixa de treinar Outras coisas Que é sair usando a embreagem Dá uma treinadinha De vez em quando Para uma subidinha Sem compromisso Vai treinando Que aí depois você vai se adaptar Não é assim, mano Eu só consigo sair com o freio de mão Então não vou parar Porque falar pra mim Que tem que usar a minha embreagem Cara, vai no seu tempo Faz da sua forma A forma que você acha melhor Depois vai evoluindo É assim que a gente faz Tudo na vida A gente vai evoluindo aos poucos Tem gente que pega rápido Tem gente que demora um pouquinho mais Tem gente que acha mais fácil Controle de embreagem Tem gente que acha mais fácil Usando o freio de mão Então você vai ver Qual que é mais fácil pra você No início E vai usar bastante aquilo Mas não vai só se viciar nisso É só manter isso E não treinar outra coisa, né? Ó, por que que eu freiei aqui? E parei bem antes, ó Que eu vi que o ônibus tava vindo Se eu for E ele for também O que vai acontecer? Não vai conseguir virar Tá vendo? Que ele pega toda a contramão E buzinou ainda pra mim Agradecendo Então é você Prestar atenção, galera Aqui eu vou dar certo Pensei Tem uma rotatória aqui Desenhada mais zoada Porque não tem sentido eu ir ali Virei pra esquerda Que o cara me deu passagem Buzinei pra ele Vou colocar segunda agora Coloquei segunda Ó, os caras aceleram Tá vendo? Aí eu tive que jogar um pouquinho pra direita A pessoa não pensa no próximo Só pensa nela Aqui eu vou ter que dar seta pra esquerda Pra desviar desse carro que tá parado aqui, ó Ele tava com os caras Tô ligado Sempre, galera Sempre Dei seta e joguei Mas sempre olhei no retrovisor Não pode deixar de olhar no retrovisor Ah, não vai por um sentido não Achando que, ah, não tá vindo o carro Tô de boa Não, sempre olhando no retrovisor Não, sempre olhando no retrovisor Independente se você for jogar pra direita Pra esquerda Dá ré Sempre olhar no retrovisor Se você olhou aqui E acabou E vê que não tá vindo ninguém Ah, não Vou dar ré Passou dez segundos Ah, não Vou dar ré Não tem ninguém atrás Olha de novo Porque Toda vez que você Vai fazer uma manobra Você tem que olhar no retrovisor E jogar Mas não é só uma vez Tem que olhar várias vezes Tem gente que tem pavor a isso Tá vendo, ó Olha, Buzo Mas eu vi que tinha um espaço bom aqui E vi que tava pra passar aqui de boa Cara parado Passado Os caras não dão seta, né Mas no hábito Geralmente é de dar seta Pra desviar E seta pra voltar Agora eu desliguei rápido Porque tem uma rua aqui Pro cara de trás não achar que eu vou entrar aqui Agora é só ir reto Vou controlando a velocidade do carro aqui de boas Vou pisar aqui pra colocar a primeira Porque é uma valeta E o carro meu é baixo Então todos esses carros são altos também Se meu carro fosse alto Eu faria a mesma coisa Eu não ia passar rápido não Porque passando rápido Danifica mais a suspensão do seu veículo, né Nem dei seta pra voltar Mas também de boa Tem lugares aí que não precisa Dependendo do lugar que você for tirar a CNH Isso aí é caso de pra quem vai tirar a CNH Vou ligar o ar pra desembastar o vídeo um pouco mais Mas se você Tiver com dúvida aí Sobre o exame prático Se pode ou não Sempre tire a dúvida do seu instrutor Eu esqueci de falar nos outros vídeos disso Mas, meu A forma maior De A dica maior de todas Pra você que vai fazer o exame prático É o seu instrutor Ele que sabe como funciona o dia de exame prático Na sua cidade Ele sabe se pode ou não Então você sempre vai tirar a dúvida com ele Porque ele vai falar pra você com certeza Se você pode ou não Porque no município que tiver pro Iba Pode algumas coisas E no outro município, em Osasco Já pode outras coisas E assim vai indo, galera Cada lugar é uma forma diferente Beleza? Então O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Deixa aí embaixo nos comentários Sua dúvida E espero que eu tenha ajudado E é nóis, galera Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau